Olá pessoal, caçadores do sul em ação através Vem cá meu amigo, vem meu amigo Olha quem está junto aqui E aí pessoal? A gente falou com o pessoal aí Que essa casa aí Eles falam, eles chamam, agora virou tapera É uma casa abandonada, é o mesmo 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 significado, tapera porque não mora mais ninguém Só que a gente já estava olhando aqui Eu e o Laerte, eu comecei a filmar já Tinha barulho lá dentro, parecia a porta batendo E aqui, dá pra ver que alguém fez um churrasquinho aí Tem uns baldes Acho que alguém vem em volta e meia aí Ó Alguém fez um churrasquinho aí Tem uns baldezinhos aqui E tem uma bacia ali A casa é bem antiga, bem antiga mesmo Deixa eu mostrar a Adelaia primeiro Eu já venho aí Pra nós entrarmos dentro da casa Vou ver se está aberto ali Olha só Casa muito antiga Como é que é o homem da capa preta Mas esse é o homem do chapéu preto Ele hoje está olhando assim Parece até uma assombração lá Se tivesse com uma calça preta também ainda Umas botas Deu, o fazendeiro estava pronto Falando em bota Olha como é que vem o teu irmãozinho Olha só Olha o pezinho De princesa Olha só Não adianta falar Ele não vem de bota O pessoal já te xingou, né? É Ele acha que as cobras não mordem nos pezinhos dele Assim, ó O pessoal fala pra mim também A gente brinca tudo, né? Claro que é bom Eu sempre uso um calçado fechado Ou até bota, né? Hoje eu estou só com calçado fechado Não estou de bota Porque aqui até tem capim Mas a maioria Aqui está a caixa Ah, é uma caixa de manteiga Pensei que era outra É uma manteigueira, né? É Vamos entrar lá, vamos ver Um fogão velho ali atirado É, uma pena Está tão bonitinho Pelo jeito ainda A pintura, né? Mas, ó É, a flor em alto relevo, ó Olha ali, ó Que coisa linda, gente Mas está aí, ó Jogado Já Não serve mais pra ninguém Então, já E ele não tem recuperação, pessoal Não dá pra botar fogo dentro ali Olha aqui O que a gente está abandonado aqui, ó Uma bacia de água Vamos lá, vamos entrar ali Vamos ver se está aberto Está aberto, né? É, vai lá Vai lá, meu ajudante Meu ajudante Ah, eu tenho que cuidar Vai tendo muito engraçado Hoje foi a segunda vez que ele Pegou um pedaço de capim assim Botou na minha orelha Botou na minha orelha Meu Deus, olha só Meu Deus, olha só O pano de prato no lugar, ó Imagina se não tivesse Será que eu vi, ó Algum bichinho morreu aqui Será que é um gato? Deve ter sido Acho que é um gato Deve ter sido Será que o gato morreu de fome aqui dentro? Quem duvida Porque eu acho que era coisa dela, né? Ia ali pra fazer xixi Aqui pode ser que a avó ficou doente Faleceu de repente E não acharam gatinho aqui E ele morreu aí, né? Provavelmente 2020 ainda tem calendário Não faz tanto tempo Ô, mas Você está mexendo em tudo já Essa casa parece que tem gente morando aí só Mas quem você viveu, né? E está bem inteirinho, tchau Ok Essa coisa é de balança Essa não é antiga, ela é mais nova Sim Ô, pera Ô, Lerte Oi Essa geladeira parece que está ligada Que jeito E é uma geladeira nova? É, sim, mas Pior, cara Tá ligado ali Ô, Lerte Que fino Tá louco, tá tudo dentro aqui Até ovo, ó Ovo, água Pô, tudo dentro, Lerte Tem gente aí, tia Tem gente morando aí, né? Pô, olha uma olhada se tem carne Não Ah, em cima não tem nada Carne, tia Mas olha, o leite está estufado, ó Faz tempo que não Ninguém merima Mas tem gelo, ó Todo ali Sim, não tem Tá ligado Faz tempo que ela está ligada A geladeira é nova, cara Sei, não Desperveio As coisas do tempo Chuva Ah, sim Marcava o tempo Os relógios Tudo Telefone Ligado na tomada ainda Será que está funcionando? Não Não Ah, lá não está ligado Não, porque Ah, tá É que aqui é uma extensão, né? Esse aqui Eu achei bonito É de pedra? Não Não, não está ligado Olha aqui a sala, gente Olha os quadros Tudo no lugar, gente Olha só As louças Tudo aí, ó Bebeloso Deve ter até documento Deve ter feito Olha os papéis Tudo aí As notas de luz A caixa do relógio Olha aqui Tem moedas Tem moedas Não é muito antiga, mas tem Olha só É um palzinho Na checa É da Os pisca, ó Tu em feite de Natal Olha só Deixa eu ver Não Que é lustra tudo dentro né só a mesa aqui aromada essa mesa é a das cadeiras tem cinco cadeiras no mínimo aí sim pode fechar um copo de chope e a caixa do rádio que eu vi em cima né olha o sofá e aí e aí e aí o meu deus tá tudo aí ó liquidificador ventilador e o o o abajur a toalha nos mesas tudo essa mesa aqui olha só a mesa tá inteira só que aqui já tem cupim né ó tá tá cheio de cobrinho é só tá já era tá cheio de cobrinho é e essa não vai apertar muito é que faz tudo para o chão a casa tá ruim né tá ruim tem que seguir um telhado tá ruim a nossa senhora e aqui também tem uma salinha a gente fumar uma área aqui e aqui não teve banheiro assim né pois é não tem nenhum banheiro aí é só se for na outra peça não é não vi o banheiro mesmo mais uma bacia e aí e aí e aí Abre a porta de seringas. Ah, sim. Passou para o cheio. Sim. Ceramalt Ceramalt Meu Deus Mas olha essa giradeira Aqui tem mais uma mesa Olha o rádio Chapeuzinho novo E ali Nossa, toda a louça dentro Tem as comidas Tudo, balinha Meu No trem No trem sênior Fechado, lacrado Esse tá lacrado Deixa eu ver a validade Validade, validade, validade Primeiro de janeiro de 2022 Mais um mês Mais um mês Os copos Olha as xícaras Nossa, fez baita panela É né Mudava alguém sozinho Por isso Schmidt E lá tem os pratinhos Aqui também tem pratinho Pratinho Olha isso aqui Tem gente que vai babar nessas louças bonitas Tudo largada Olha aqui Schmidt também Olha ali ó Esse ninho é antigo também Antigo, mas também não é muito novo não Aqui tem coisa de vidro Cuia, pratos Tudo aí Panada de fera E bem pesadinha Ah, essa aqui tá bonita Dizem que uma vez Antigamente Tinha esses armários Assim Eles guardavam leite lá dentro Assim Deixavam coelhar ele Sim, pra fazer Queijo É É queijão Dizem que o cara Era muito Assim Gostava de um estrago E de noite O cara teve tal mal Sabe Ele não sabia mais A porta da rua Dizem que o cara foi Abriu o armário Começou a urinar Achou que tava mijando na rua Na rua Aí ele assim Mas o mundo acertou leite Ele achou que tava lá E tava mijando Mas eu tenho um amigo meu Que foi na casa da guria Dali uns tempos depois Uma noite lá Ele também Aí Que era namorado Ele imagina Tu chegar na casa Do sogro e da sogra E o cara Errar De noite O cara Abriu o guarda-roupa E fez xixi lá dentro Isso é verídico Isso é verídico Cara E o cara me contou E não era pra contar Mas ele uma vez Me contou Isso aí Eu não vou Eu não vou citar o nome dele Tu conhece ele muito bem também Meu Deus cara Aí ela assim O que que tu tá fazendo Aí já era parado demais Tinha cobertor lá dele Mas quem viu a mulher ou a sogra? Oi? Quem viu a mulher ou a sogra viu? Não A namorada dele viu Viu? É Menos mal Porque se foi Imagina se fosse a sogra Vê ele Mas é que nem aquela outra Diz que o cara Antigamente A mania era Assim quando tinha casamento Meu Deus Tudo dentro O noivo tinha que ir pra lavoura E o noivo Porque eles não podiam ajudar Na carneada Com aquilo ali Se era pra casamento Eles não podiam ajudar Aí tinha que buscar passo De primeiro Aí era de caroça E claro Os dois foram pra lavoura Pra buscar passo Só que ficou meio tarde Talvez andaram brincando Na lavoura Os dois Sozinhos E o resto Do pessoal Fazendo os preparativos E de noite Como não tinha luz elétrica E coisa Então Chegaram com a baita Caroçada de pasto E diz que Numa dessa A sobra do rapaz Ele assim Não Eu vou lá ajudar Eles ligeiros Devem estar cansados Amanhã vão casar Diz que ela passou Parou assim Nos raios da roda Prazer E pegou assim Uma abraçada De pasto E o rapaz Tinha recém levado O pasto pra dentro E aí ele Ele voltou assim Achando que era namorado dele Ele agarrou Ali por trás Assim Ai meu amor E era a própria sogra Cara Diz que o cara fugiu Pro mato De vergonha Fuiu Aí ela vai assim Não Isso não faz mala Olha a mala Com as roupas Tudo dentro Uma linha Aí tá a outra cadeira Tem as seis cadeiras E a marca de costura Levanta ali Pra mostrar A marca de costura Hoje tem muito Perereca Tu tem medo de perereca? Eu não Por causa que elas Mejam muito São muito Mejam nada E aquilo da Correira Tudo dentro Olha só E aqui Tem aí O que quer dizer Vacina contra o carbunculo Verdadeiro Ah o carbunculo Que danos animal Ah isso é uma caixa Pra vacina Debaixo não tem nada Aqui ó É uma Um hack de TV Aqui ó Levanta esse aqui É branco Tem tudo aí Gente Teus cabelos Teus cabelos Tão caindo Meio nos olhos Pra que servir Esse aqui Pra comprar isso aí Se o cabelo Cai nos olhos É Tu vai usar Não Eu não Mas tu tem Esses cabelos Tu pode usar Tu pode usar Os cabelos compridos Caindo nos olhos É Tu tem esses cabelos Compridos Como é o nome disso aí Mesmo Piranha Aqui caiu o telha Caiu o telha Eles botaram Uma bacia aqui Amassei teu chapéu Não sujou ele Eu não gosto Que Mexa nele Não Tu fica mexendo Nessas coisas aí Depois que é tocar Em mente Tá louco Um chapéu Gente aqui tem um cheiro De urina Direto É Tu tem que cuidar Pra pegar As coisas É Tu vai pegando Essas coisas aí Tudo Tudo dentro Aqui Olha esse casaco Que bonito Né Olha Sapinho Olha o sapinho Olha o sapinho E aqui tem outra Quando eu abri Antes ali Saltando pra lá Olha Tem duas Caiu lá Tem relógio Abre aí Mas tem relógio Tem relógio Tem dois relógios Parece de ouro Dá não Tem dois relógios Dois 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 Olha aqui a tv Nessa tv Antiguinha E tá E tá a caixa Dela Acho que é a caixa Dela Tava dentro Dessa caixa Filco É filco Sim é filco Tá com a caixa Original ali TV preto e branco Com a caixa dela Tudo dentro As coisas Gente Vai Fácil Ah, eu não canso de ver Essas coisas tudo aí jogado Tudo aí jogado, né? Mas já tá chovendo dentro, né? Imagina Assim é a vida, né, cara? É Imagina, alguém morava aí há pouco tempo atrás, né? Faleceu E ficou tudo dentro Imagina a geladeira nova Farmácias Associadas 2018 Olha a coisa do sal Que a escova de dente passa de dente O saleiro Com sal dentro Ah, o sal tá duro já Não faz tempo que não Não vem ninguém cozinhar aí Esse aqui nós olhamos E tem mais um armário Não, acho que eu nem tinha olhado esse aqui Acho que não Bidi Óculos seguros Aí tem mais, não tá pulo Aí tem piso, pelo menos Achei que ela tava pulando em cima de uma coisa E o vento derrubou Vamos fechar Como tem sapinha aí, né? Bora? Vamos Dá só uma espiada naquele galpão lá Eu vou fechar ele daqui Ok? e olha que coisa linda uma uma caixa de lenha que para botar do lado do fogão a lenha olha só que pequenininha o que tem um moedor a janela o que é que é que tem a fara de um carro Agora que carro é? Farolete? É, farolete de algum carro Isso aí Isso foi que nem uma vez O prefeito de São Lourenço Muitos anos atrás foi para Brasília Isso foi quando lançaram As Brasília E logo depois Acho que foi lançado o Del Rey E ele foi lá, queria falar Com os superiores lá em Brasília Lá o prefeito de São Lourenço Aí a secretária Assim, tu tem que aguardar um pouco Porque ele está em reunião com gente de Brasília Aí o prefeito de São Lourenço Grande coisa, eu que vim de Del Rey Como está em reunião Com o pessoal que veio de Brasília Com o carro Brasília Aí ele falou grandes coisas Eu que vim de Del Rey Na época era bem superior Del Rey era top É verdade Então tá, era isso aí É isso aí Se inscreva no canal Se quiser vai ver mais vídeos assim Compartilhe com os amigos Se inscreva e Ative o sininho Para poder ver os vídeos Quando a gente lança E você vê os vídeos Se não souber como fazer Pede para um filho Para a nora Para o gênero Para o neto Alguém vai saber Isso aí E para mim Um abraço do Noel Grande Para vocês Um abraço do Noel Grande Então tá pessoal Até o próximo vídeo Um abraço do Noel Grande Um abraço do Noel Grande Um abraço do Noel Grande